Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Berlan Barro, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Astro Space Hoje o tio Belan tá relaxado aqui, sexta-feira, coloquei meu chapéu, meus óculos que não são de grau Então eu tô olhando pra câmera sem enxergar basicamente nada, então é isso aí, vamos que vamos No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o primeiro desafio de astrofotografia que o tio Belan vai colocar Foi uma sugestão que vocês deram, achei sensacional, conversei com a equipe Astro Space e achamos muito interessante a gente começar a fazer isso E como consiste isso tudo depois da vinheta Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Astro Space e hoje a gente vai conversar sobre o primeiro desafio de astrofotografia Então já vai deixando o like, se inscreve no canal, isso tudo ajuda muito o Astro Space a chegar a mais pessoas, chegar mais longe Beleza? Diz tudo isso, vamos conversar um pouquinho sobre esse desafio Basicamente esse desafio consiste em vocês fotografarem um determinado objeto que o tio Belan coloca aí nessa lista Então será a oportunidade de você colocar a mão na massa e dar o seu melhor pra fazer suas astrofotografias E aparecer aqui num quadro específico do Astro Space Então esse desafio de astrofotografia que ainda vai surgir um nome aí e vocês podem até dar sugestão nos comentários de nomes interessantes Vai ser muito legal e vai ser uma boa forma da gente trocar essas experiências Eu mostrar o trabalho que vocês estão fazendo e ao mesmo tempo a gente tem um conteúdo muito legal aqui no Astro Space Mostrando o potencial que a nossa comunidade tem Beleza? Dito isso, vamos lá para a surpresa Qual será o tema? É claro que vai ser Orion, né? Então o primeiro objeto, a primeira área que a gente vai definir pra esse primeiro desafio é Orion Orion pode ser contemplado desde a constelação de Orion ali com o cinturão de Orion Tanto quanto um pouco mais fechada na região da nebulosa de Orion, tá? Ali também cabeça de cavalo, nebulosa da chama, aqueles arredores da região de Orion Tudo isso é muito válido, tá? Então as melhores capturas que forem feitas, que aparecerem aí Serão publicadas aqui no Astro Space no vídeo na primeira semana já do próximo mês E nesse mesmo episódio, a gente já vai falar qual é o próximo desafio que a gente vai ter de astrofotografia Beleza? Então assim, faça o seu melhor, faça as suas astrofotografias E marque o Tio Belan no Instagram, tá? Segue o Tio Belan, Albert Lan Fotografia Me marca na foto lá com a hashtag lá, desafio E eu vou saber que essa foto faz parte, tá bom? A gente vai criar uma hashtag pra essa primeira foto do desafio de Orion E a hashtag é essa daqui, que está aparecendo aqui embaixo Então em todas as fotos, você for postar, poste a sua melhor captura de Orion que você tiver Valendo a partir de agora Então você que está vendo isso, já pode postar Marque o Tio Belan, segue o Tio Belan no Insta e coloque essa hashtag E assim, ao término do mês, a gente vai ver quais foram as melhores capturas que tiveram E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas, beleza? Espero que você goste desse desafio Eu já estou engajadíssimo aqui, achei sensacional essa ideia E eu acho que vai ser um primeiro passo pra gente começar a trocar essa experiência de comunidade E levar adiante um conteúdo legal e diferenciado, beleza? Então, primeiro desafio está colocado na mesa E é justamente dela que está tomando conta agora do nosso céu de fevereiro, de março Então, meu, aproveite Orion enquanto ela está no céu E participe desse desafio, beleza? Não se esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal Desafio lançado Vamos que vamos Quero ver sua Orion aqui no Astrospace Um grande abraço astronômico Astronômico e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend